Confesso que eu já estava com saudade de trazer aqui no canal conteúdo sobre casa inteligente, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu já mostrei como instalar um interruptor inteligente da Sonoff, que é uma marca bem conhecida. Só que grande parte desses interruptores, assim como esse que eu já mostrei, para a instalação, para que tudo funcione bem, é necessário que exista ali um fio neutro disponível. E infelizmente muitas casas não possuem esse fio neutro, seria fase, neutro e retorno. Em alguns casos esse neutro não está presente, então a pessoa tem que puxar lá da lâmpada ou de uma tomada, isso pode dar um certo trabalho a mais. O produto que eu trago aqui hoje é um interruptor inteligente, só que ele não usa neutro. Então na hora de instalar ele lá no lugar daquele interruptor antigo, é mais fácil. Só que existe ainda um outro passo que é necessário fazer. Então assim, vamos ver tudo na prática, unboxing, instalação, configuração. Vou instalar aqui em um cômodo aqui do meu apartamento. E vocês precisam acompanhar até o final, porque está demais. Vamos lá? Esses interruptores aqui utilizam a plataforma Tuya, ou seja, você vai conseguir utilizar o aplicativo Smart Life. Então são bem conhecidos no meio. Quando o assunto é casa inteligente, uma hora ou outra você vai se deparar com essa plataforma. Vamos lá tirar ele da caixa para vocês entenderem o que nós temos aqui. Bom, essa é a caixinha de perto, sem muitos detalhes e não tem uma marca definida aqui. Eu acredito que possa ser um produto white label, né? Muitas marcas compram produtos assim e só colocam, só imprimem a marca deles na embalagem, no produto, né? Então esse meu aqui é de apenas um gang, seria um botãozinho apenas. E ele é Wi-Fi mais rádio frequência. Cor branca, geralmente você encontra preto também, fácil aí. Se eu encontrar, eu vou deixar aí na descrição. Inclusive, o meu veio de uma loja lá do AliExpress, foi a loja que me enviou para testes. Chegou muito rápido, não fui taxado. Ó, algo a mais que vem aqui. Já já a gente comenta sobre isso. Então chegou muito rápido, não fui taxado. Eu vou deixar aí na descrição para quem tiver interesse em adquirir esse produto. Temos aqui esse cartãozinho informativo. Mas beleza, galera, ó. Interruptor tá aqui. Vamos tirar ele da embalagem. Eita, que voou os parafusos. Dois parafusinhos aí. Então aqui na parte da frente é vidro, tá? Temos um vidro aqui. Botãozinho touch. Aqui atrás nós já conseguimos ver algumas informações. Como, ó, ele é bivolt, então observe sempre isso, né? Aqui no caso vai funcionar tanto para 127, né? O famoso 110 a 220. Então tá aqui 100, 250. Funciona na rede Wi-Fi de 2.4 GHz. E como vocês podem ver, ó, não precisa de neutro. Então apenas fase aqui nesse L e o retorno da lâmpada, que aqui no meu caso tá em L2. Mas veja que você encontra esse interruptor de até 4 canais, 4 botões, 4 teclas, do jeito que você entender melhor aí. E assim, até que tem uma construção bacana, tem um acabamento legal. Se for comparar com o Sonoff, o Sonoff tem um acabamento um pouquinho melhor. Mas aqui também tá bem bacana. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pra instalação a gente vai tirar essa capinha aqui, né? Vou mostrar mais à frente. Caraca. Com a chavinha aqui eu consigo abrir. É um pouco chato de abrir, mas é só enfiar a chavinha aqui e forçar, né? Essa parte aqui então ela solta, porque a gente vai parafusar isso lá na parede. Depois a gente encaixa e... O encaixe aqui eu achei um pouco ruim, mas na hora que tá lá na parede também fica mais fácil. Pronto. Então aqui a gente tem algumas orientações, tá tudo em inglês. Se você entende o básico do inglês, fica fácil de entender aqui. A ligação aqui também, como vocês podem ver, nós temos um capacitor. Sim, ele não precisa do neutro na hora de instalar o interruptor, mas é necessário ter um capacitor aí no circuito. E esse aqui inclusive é de 4.5 microfaraday. Então por que nós temos esse capacitor? Porque mesmo com a lâmpada apagada, nós temos um circuito aqui, o interruptor ele precisa ficar conectado no Wi-Fi, o LEDzinho aqui precisa funcionar. Só pra vocês terem uma ideia, dentro do interruptor e até mesmo das tomadas inteligentes, nós temos um microcontrolador como esses aqui. aqui eu tenho o ESP8266, que é apenas essa pecinha, e aqui eu tenho o sucessor dele, que é o ESP32. Eu não sei ao certo qual dos dois está dentro do interruptor, mas a gente consegue ver o nome do interruptor, da tomada, vai estar lá, ESP alguma coisa. É um microcontrolador desse, que tem acesso ao Wi-Fi, e até parecem simples, mas possuem um poder imenso, dá pra fazer muita coisa com isso aqui. Pelo aplicativo a gente dá o comando, e ele manda esse comando para um relé, como esse aqui ó, que tem o estado normalmente aberto, normalmente fechado, e aí quando acionamos o relé, ele vai ligar ou desligar a lâmpada, ou ligar ou desligar um eletrodoméstico, quando o assunto é tomada inteligente. Então mesmo com a lâmpada apagada, nós precisamos manter o circuito funcionando, com alguns componentes como esse, que estão dentro do interruptor inteligente. Eu tenho conteúdos antigos, que eu já abordei esses componentes no vídeo, então se você quer aprender a programar, gosta de projetar, vale muito a pena pesquisar, sobre o ESP8266 e ESP32. Eu vou deixar alguns conteúdos, que eu já fiz aí na descrição. Então há uma pequena corrente, ainda percorrendo no circuito. Se tivesse o neutro aqui, ok, mas nós não temos. Então essa pequena corrente, ela chega na lâmpada, e se a lâmpada tiver uma baixa potência, uma baixa resistência, ela ou vai ficar acesa direto, mesmo com o interruptor apagado, ou ela vai ficar piscando. Então quando nós instalamos esse capacitor, lá na lâmpada, entre o neutro e a fase retorno, na verdade, do interruptor, ele armazena essa carga, ele faz a função dele, e não deixa que a lâmpada fique piscando ou acesa. Então, por exemplo, se você instalar uma lâmpada bem forte, lá no receptáculo, no bocal, é bem provável que esse pisca-pisca não vai acontecer. Mas de todo caso, eu te aconselho a instalar, porque aí você não corre o risco de passar por esse problema. Então é aquele negócio, facilita ali na instalação do interruptor, vou só ligar aqui fase e retorno, pronto, não vou me preocupar com o neutro, se não tiver ali disponível, mas tem essa mão de obra a mais, que é instalar esse capacitor lá na lâmpada, entre, na verdade, entre o neutro e o retorno. Esse meu aqui é de apenas um botão, uma tecla, vocês vão ver na instalação já já, mas caso você tivesse dois botões, ou três botões, três teclas, você precisaria instalar o capacitor apenas no L1, ou seja, no primeiro retorno, entre o retorno e o neutro da primeira lâmpada. Só para finalizar esse unboxing, eu recebi aqui também, essa espécie de controle remoto, RF 433 MHz, rádio frequência, que é para você usar em paralelo com o interruptor, olha só que bacana. Então ele, vem uma dupla face aqui, você consegue colar ele em qualquer lugar aí, parede, ou talvez até um móvel, se você quiser. Então, por exemplo, você instalou lá o interruptor, e quer colocar ele próximo à cama, esse controle, para ser mais uma forma de você controlar a sua lâmpada, sem precisar usar o smartphone, ou um assistente virtual, aí você tem esse controle, eu recebi esse inclusive de três teclas, devo usar apenas uma. E pelo que eu estava vendo aqui, ele é compatível com os interruptores da Sonoff, eu acredito que seja também, claro, compatível com esse, só que eu não vou abordar nesse vídeo, não vou instalar ele nesse vídeo, porque eu vou fazer um conteúdo lá no meu Instagram, então se você ainda não me acompanha, segue aí minhas outras redes sociais, eu vou postar alguma coisa sobre isso lá no Instagram, porque aí lá eu posso testar com o Sonoff, que eu já tenho aqui, testo também com esse que nós vamos instalar hoje, mas é algo também muito simples de usar e instalar. Ok, agora que entendemos isso, vamos lá fazer essa instalação. O interruptor é esse que nós vamos substituir, e está na hora, o bichinho está até encardido. E galera, se você escutar um barulho de fundo aí, é porque as janelas estão todas abertas, e a gente fica aqui do lado de uma rua bem movimentada. Então eu vou tirar aqui essa capinha, para iniciar a substituição. Esse aqui está travado, viu? Agarrou mesmo. Aê! Vou contar com a ajuda dessa parafusadeira aqui, que agiliza meu serviço. Bom, está aí, ó. E olha só, nem sinal do neutro, apenas fase e retorno aqui. Me daria um trabalhão puxar esse neutro, porque não tem tomada aqui perto, teria que vir lá do teto. Então com uma simples chavinha de teste, eu vou identificar aqui qual é a minha fase. Pelo que eu consigo ver, não sei se vai dar para pegar aí na câmera. Não, está pegando sim, ó. O amarelo aqui é a minha fase. Quando eu encosto aqui no fio amarelo, acende essa luzinha aqui. Quando eu encosto aqui no vermelho, não acende nada. Ok? Amarelo é a nossa fase. Então antes de continuar o serviço, prestem muita atenção nessa parte, porque é importante desenergizar o circuito. Então vamos lá desligar o desjuntor. Beleza, já retirei o antigo interruptor. Vou pegar agora o nosso interruptor inteligente. E eu vou tirar essa parte da frente dele. Como que eu faço isso? Aqui, ó. Faço uma leve forcinha aqui, ó. Com a chavinha de fenda mesmo. Então enfiou a chave, ó. Muito cuidado. Pronto. Tem que aplicar um pouquinho de força. Mas só toma cuidado com o seu interruptor aí, para não danificar ele, né? Beleza. Agora fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, ok. Minha fase. Eu já vou colocar aqui no L. Para dar um acabamento melhor aqui, eu vou cortar um pedaço desse fio, porque eu não preciso disso tudo. Quando eu coloco aqui, está sobrando, está vendo? Vou pegar o alicate para cortar. Agora sim. Vamos partir aqui para o retorno, que o borne está no L2. Também vou tirar um pedacinho desse fio. Ok. Como vocês puderam ver, muito simples. Amarelo fase no L, vermelho retorno, aqui no meu caso L2. Se você tivesse outros retornos, seria L1, L2, L3, até L4 tem aqui. Mas como esse interruptor é de apenas uma tecla, no meu caso aqui ele está em L2. E é isso. Agora é só colocar ele no lugar e vamos partir lá para o receptáculo da lâmpada. Parafusado a base, agora é só encaixar. Primeira parte concluída. É, interruptor não precisa de neutro não, muito fácil para instalar. Entre aspas, né? Agora a gente vai para a parte mais chata da instalação. Vamos ter que abrir lá o receptáculo e colocar o capacitor entre o neutro que chega na lâmpada e a fase. Então essa aqui é a copa da casa e quando estamos ali na sala, nem sempre a gente quer levantar para acender ou apagar essa lâmpada que fica aqui do lado desse armário. Inclusive aqui é um local que eu sempre testo roteador, às vezes coloco ele ali naquele painel. Então é esse interruptor inteligente que vai ser bem útil para a gente. Bora lá então instalar esse capacitor. Falei com vocês que a gente está do lado da rua aqui, né? Mas o pior, está tendo uma construção aqui do lado. Parece que os caras começam a fazer barulho justamente na hora que eu vou gravar. Impressionante. Bom, beleza. O primeiro passo, a gente tem aqui dois parafusos, né? Que segura essa base aqui. Aí tem dois acabamentos para esconder os parafusos. Eu vou ter que tirar eles. O difícil é deixar ele perfeito depois, né? Talvez tenha algum segredo. Só que como eu não sou eletricista, eu não sei. E até uma dica, tá pessoal? Se vocês não se sentem seguros em fazer esse serviço, contrate alguém especializado. Tem risco de choque elétrico e até a morte. Eu estou com medo de quebrar isso aqui. Eita, nós. Eu já rachei um na outra vez que eu fui tirar isso. Ele está despedaçando. Já está podre, já. Vou ali pegar meu canivete. Eu acho que vai ser melhor. Pronto. Primeiro já foi. Eu acho que eu descobri o segredinho aqui, hein? Olha aí. Peguei meu celular ali, dá para filmar melhor. Então, o acabamento é esse que eu tinha falado, tá vendo? Então, é só pegar algo bem fininho. E aí, você vai colocar bem ali no cantinho. E vai conseguir tirar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Olha só. Pronto. Agora, vamos tirar esse parafuso aqui. Mano, o criador do parafuso Philips tinha que ganhar um prêmio. Essa fenda aqui, não está com nada, não. Pronto. Eita, que emaranhada de fio doido, mano. Olha só essa bagunça. Então, aqui eu tenho o neutro e a fase. Eu vou pegar o meu capacitor. E vou instalar aqui, uma perninha aqui e outra aqui. E, boa. A ordem aqui não vai fazer a diferença. Aí, pessoal, depois que eu tiro os parafusos aqui, e fica fácil também para desencaixar essa parte. Aí, tirei esse receptáculo. Fica mais fácil para mostrar para vocês. Olha só. Coloquei o capacitor aqui. Agora, é só parafusar os fios aqui de novo. E, boa. Poderia descascar esses fios aqui também? Colocar o capacitor mais em cima? Poderia. Mas, aqui, para mim, ficou mais fácil. Se liga só como ficou. Só voltar para o lugar agora. E, agora, é só fazer download do Smart Life. O meu já está instalado. Eu vou abrir. Eu vou clicar aqui no mais para adicionar. Aqui mesmo, onde está escrito engenharia, eu vou rolar. Encontrei aqui interruptor Wi-Fi. Seleciono. Lembrando que só funciona em rede de 2.4 GHz. Próximo. Aí, ele pede para verificar se o indicador está piscando. Então, vejam. Olha como ele pisca aqui já. Assim que eu liguei o disjuntor, ele já iniciou piscando assim. Se ele não iniciar piscando, você vai tocar e segurar por alguns segundos. Vai dar um bip. Dois bips. E aí, você acaba de resetar o seu interruptor. Até mesmo depois, se você quiser conectar ele no outro Wi-Fi e adicionar de novo. É assim que faz. Então, eu vou confirmar. E, próximo. Aí, ele vai adicionar agora automaticamente. Pronto. Já está adicionando. Olha só. Já conectou aqui. Meu roteador já me notificou. Maravilha. Uma observação que vale a pena eu mencionar aqui. É que, em alguns casos, quando o roteador está com a conexão inteligente ativa. Aquela função que ele emite apenas um nome de rede. E aí, vai ser tanto de 2.4 quanto de 5 GHz. Os seus dispositivos que vai escolher a melhor banda. Sempre comento muito isso no canal. Então, se por acaso o seu roteador estiver assim e você não conseguir fazer essa conexão. Você vai ter que ir lá no seu roteador. E desativar aquela conexão inteligente. Para ele separar as bandas. Aí, você coloca um nome diferente. Para cada uma delas. Para você identificar 2.4. Faz a configuração. Depois de feito. Você pode voltar com a conexão inteligente. Lembrando de deixar no mesmo nome da rede 2.4 GHz. Eu já conectei outros dispositivos aqui em casa. Que eu tive esse problema. Então, ok. Podemos renomear isso aqui. Vou colocar aqui. Luz da copa. Guardar. Prontinho. Já consigo ativar e desativar ela aqui. Olha só. Quando ela está ativa. Fica vermelho. Apagada. Fica azul. Vou tentar escurecer mais aqui esse cômodo. Para vocês verem isso funcionando. Vamos lá. Olha só. Show de bola, né? Automaticamente. O meu aplicativo da Alexa já reconheceu também. Olha só. Desliga a luz da copa. Alterou o estado aqui. Desligou e interruptou. Liga a luz da copa. Ah, Max. Então quer dizer que só funciona se eu estiver conectado no meu Wi-Fi? Nada disso. Vou desativar o Wi-Fi. Liguei aqui os dados móveis. Esperar um pouquinho para conectar. Pronto. Está ligado. Vou desligar. Vai depender da velocidade da internet. Que, por exemplo, está no 3G. Então é um pouco mais lento. Mas independente do lugar que você estiver, tendo acesso à internet no seu smartphone, você vai conseguir ligar ou desligar o seu interruptor, a sua lâmpada. Desde que tenha internet chegando aqui no seu interruptor, né? Ele está conectado aqui no meu Wi-Fi. Que tem acesso à internet. Ah, e se a internet cair, não tiver internet, eu vou ficar sem acender e desligar o meu interruptor? Nada disso. Ele vai funcionar como um interruptor normal. Olha aí, que bacana. E detalhe, pessoal. Algo que eu percebi aqui, essa sensibilidade dele é muito boa. Melhor, inclusive, do que os meus Sonoffice que eu já tenho instalado aqui. Que usa o fio neutro. Tudo funcionando. Vamos lá no estúdio agora para a gente explorar melhor esses aplicativos. Então, aqui no aplicativo, além de poder ligar e desligar a lâmpada, né? Mudar o estado lá do relézinho do interruptor. Eu posso, por exemplo, programar para ligar determinado dia e horário. E até mesmo desligar. Aqui embaixo, em Switch 1, será a minha escolha. On ligado, off, desligado. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma rotina na Alexa. Quando eu aciono na hora de dormir, desliga tudo da casa. E acende apenas uma lâmpada. E ela desliga em um determinado horário na madrugada. Então, eu poderia fazer isso por aqui. Eu posso fazer lá pelo aplicativo da Alexa também. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, vai repetir isso apenas uma vez? Ou quantos dias na semana? Se altera aqui. Quer ser notificado quando isso acontecer? Ativa essa opção. E depois é só aguardar. E além disso, também eu tenho aqui uma contagem regressiva. Depois de tantas horas ou tantos minutos, o meu interruptor será acionado. Se ele estiver ligado, ele vai desligar. E se ele estiver desligado, ele vai ligar. Você programa isso. Se eu tocar, então, na parte superior direita. Aqui, nesse ícone de lápis. Eu tenho mais algumas opções. Alterar o nome, que nós já fizemos. Informações do dispositivo. Eu vejo a força do sinal, fuso horário. Seu endereço IP externo, endereço MAC. É aqui também que eu faço a integração com o Alex, assistente Google. Faço verificação da rede, atualização do dispositivo. Beleza. Nada muito complicado aqui. E eu até fiz um teste também do seguinte. Algo que estava me preocupando, que é a primeira vez que eu utilizo o interruptor com o Smart Life. Porque os outros que eu tenho aqui, utiliza outro aplicativo. Que é o seguinte. Eu cortei a energia lá. Desliguei o disjuntor, como se a energia estivesse acabado. Liguei novamente. E ele voltou desligado, né? Ele não voltou ligado. Alguns dispositivos aqui, como a minha fita de LED, que também usa a Smart Life. Infelizmente, quando acaba a energia e quando volta, ela volta ligada. Então essa era uma preocupação que eu tinha, mas isso não acontece aqui com o interruptor. Aqui no aplicativo da Alexa também, se é a primeira vez que você está configurando, é o seguinte. Você tem que vir aqui em mais, skills e jogos. E aí você precisa fazer download aqui da skill Smart Life. Aqui já está vinculado, já está funcionando. É só logar com o mesmo e-mail que você criou a conta lá no Smart Life, tá? E aqui em dispositivos, eu posso vir em mostrar todos. Vai estar aqui luz da copa, que eu também posso desligar e ligar por aqui. Criar uma rotina, né? Junto com outros equipamentos inteligentes que eu tenho em casa. Bem simples também, não tem segredo nenhum. Bom, interruptor instalado, aprovado. Se você curtiu esse vídeo e gostou, não esquece do like. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações para receber toda semana as novidades aqui do canal. Mas e você, o que achou desse interruptor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que eu tenho a dizer sobre ele é que cumpriu o que prometi. Em relação à construção e acabamento, aparenta ser um produto bom. Um produto que tem qualidade. A instalação não é difícil, mas se você não quiser arriscar, talvez você não tenha conhecimento nenhum. É melhor você chamar um profissional da área. Usa a Smart Life, funcionou muito bem. Tanto no aplicativo, quanto no comando de voz, através da Alexa, que é o meu assistente virtual aqui. Para ligar e desligar de forma manual também funcionou bem. Inclusive até melhor do que o Sonoff, como eu comentei com vocês. Em relação ao tempo de vida útil, eu não vou conseguir comentar muita coisa aqui. Porque tem poucos dias que eu estou testando esse interruptor. Mas diante desse tempo, não tive problema nenhum. Então caso você tenha interesse em adquirir, os links vão estar aí na descrição do vídeo. Se você quiser assistir outros conteúdos envolvendo casa inteligente, clica aqui embaixo ou aqui em cima para acompanhar o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. E agora eu vou mostrar aí. E aí Música